Por motivos de eu ainda tô me recuperando de uma gripe e amanhã é aniversário do meu filho, eu não vou acender um roche hoje, porque eu quero estar bem, em plenas condições, e já falei mais uma vez aqui, se você não tá da hora de alguma questão de saúde, de gripe, covid, dengue, sei lá, evite fumar, tá? Ah, Duma, evita. Uma sugestão é um conselho, se fosse bom não era de graça. Dito isso, estamos aqui pra falar um pouquinho sobre quais tabacos que a gente realmente usa no narguile. E eu tô fazendo esse vídeo porque ontem no grupo do WhatsApp do... pra mim, tá? Não pra vocês. Ontem pra mim, no grupo do WhatsApp do Buxixa, fizeram uma pergunta, né? Tipo, qual é o tabaco que vai no narguile? E aí eu comecei a responder e eu vi que, mano, dava assunto de um vídeo isso. E aí eu decidi vir gravar aqui. Antes de chegar nos tabacos que a gente utiliza no narguile, vamos lá retomar um pouquinho do descobrimento, da invenção do narguile, da onde surge isso, né? Os primeiros relatos que a gente tem aí, que é meio difícil de você encontrar as informações verídicas na internet, tá? Mas basicamente os primeiros relatos são de que um médico chamado Hakim, na Índia, mais ou menos uns 400 anos atrás, teve a brilhante ideia de que, bom, se eu resfriar a fumaça na água, talvez ela seja menos prejudicial pro meu organismo. Ele era um médico e a gente não tinha tecnologia naquela época, não tinha informação, sabesse muito pouco naquela época, tá ligado? Mas essa foi a perspectiva que ele teve. Aí você fala, nossa, Du, genial, talvez. Curioso é você pensar que o primeiro bong, sim, bong, é que eu tô falando de cannabis, alguns relatos vão dizer que surgiu aproximadamente 2.500 anos de Cristo. Milianos, tá? Mas isso se deve por alguns motivos. O primeiro é que o tabaco só foi realmente chegar na Índia e em demais locais espalhar pelo mundo depois que a gente teve a colonização aqui nas Américas, lá por volta de 1.500. Vocês lembram? Pedro Álvares Cabral, né? Pá, vocês sabem? Bebem pões, caravelas e tal, e aí procurando a Índia, especiarias, mas eles iam do outro lado pra sair na Índia, mas acharam o Brasil, e aqui tinha índio, daí, mano, os caras... E aí começa a rolar todo o intercâmbio da coisa toda, é quando o tabaco finalmente começa a popularizar pelo mundo como um todo. E a partir desse momento que o tabaco tem essa popularização através e ao redor do nosso plano terrestre, do nosso globo, porque aí vocês vão falar que a Terra é plana, né? A Terra não é plana. E esse é o momento que o mundo, basicamente, tem acesso ao tabaco, né? A cannabis, já havia relatos de que tinha cultivo tanto na região ali próximo à Mongólia, norte da Índia e alguns outros lugares ali próximos à China, e você tinha uma outra derivação da cannabis já aqui pras Américas, e depois dessa colonização começaram a cruzar as espécies. Aí vem essa questão de cannabis sativa, índica, híbrida, começa a partir desse rolo. Então, o bong, ele é mais antigo do que o narguil em milênios, entretanto, o narguil trabalha com uma mecânica dos fluidos muito próxima de um bong. Você inverte por onde você coloca e queima as coisas e por onde você faz a sucção, né? Mas, basicamente, ambos consistem em resfriar a fumaça na água. E, claro, o narguil tem a adição de mangueira, mas alguns acessórios. Dito isso, eis que surge o primeiro vaso feito de coco, de nargila. Olha só que maravilha. Então, começa-se o uso do narguil como a gente o conhece. Não necessariamente como a gente conhece ele, porque existem alguns tipos de essência que a gente pode colocar no narguil. E aqui eu nem vou entrar no conceito de pasta, de bolinha, de gelatina, tipo a bumbete que a gente trouxe aí esse ano. Porque eu estou falando de tabaco, tá? Um que talvez seja o mais raiz deles, assim, seria a questão do jurac smoke, que é um tabaco... Vocês já viram alguma foto de alguém lá no Oriente Médio fumando com carvão direto em cima do tabaco? Esse é o jurac. Então, ele é um tabaco de folhas bem picotadinhas, bem fininhas, tipo um corte de tangires, mais ou menos, assim, ó. Bem picotadinho. E aí, no caso, o que eles adicionam? Eles adicionam um pouco de melaço e eles também adicionam especiarias. Então, veja, eles não colocam saborizantes de menta, de... Não, são especiarias. Tipo, mano, põe um cravo, põe uma canela aí no meio desse tabaco, põe uma noz moscada, uns negócios, e misturava isso. E aí, o carvão vem em cima, direto em contato com esse tabaco, e aí, ele é resfriado pela água. Esse é o jurac, com K, mudo. Tipo um jurássic, mas é um jurac. O jurac, ele ainda é muito comum de se encontrar tanto na Síria, quanto na Índia, quanto no Emirado dos Árabes Unidos, tá? Se você for dar um rolê nessas regiões por aí, é capaz de você encontrar isso com uma certa frequência. O outro, que a gente costuma fumar bastante aqui pro lado ocidental, tanto Europa, quanto América do Norte, quanto América do Sul, até mesmo Rússia, e alguns outros lugares do mundo também, mas que é o que realmente popularizou, é o muassel. Se eu não me engano, a tradução do árabe seria mel, o honey, tá ligado? E, basicamente, ele é o nosso tabaco que a gente conhece, também com a adição de um melaço, que é algum tipo de frutose, isso pode ser próprio mel, pode ser melaço da cana de açúcar, tem até aquele maple syrup, que é daquelas paradas lá do Canadá, eu acho, que é mó caro. Eu não lembro a tradução disso aí agora, mas alguma frutose nesse aspecto, um bagulho bem açucarado, melado, assim, ó, naturalzão? Então, é isso, com o tabaco, glicerina, que é o que produz esse volume de fumaça, que a gente tá habituado com as nossas sessões de narguilho, e algum tipo de saborizante ou aroma, que aí você pega o líquido de menta, de chira em flor, em espinga lá e... E aí ele traz o gosto que a gente tem aí de love meia meia, de strong mint, de tutti-frutti, da coisa toda. Esse é o moacel, que é o que a gente costuma fumar, então, quando você vai ver, por exemplo, quem lembra da Masaya molasses? Molasses é desse moacel, entendeu? Entendeu a questão? Então, o que a gente costuma fumar aqui no Brasil é o moacel. E aí existe um terceiro, que ele não é muito comentado, é até difícil de você achar algumas referências dele, que é o tumbac. O tumbac são, tipo, umas folhas já bem maiores, elas são embebidas em água e depois elas são enroladas, meio que como se fosse um charuto. E nesse daí você não usa nem roche. O roche é tipo esse charuto. E aí você vem, encaixa o charuto aqui em cima, assim, ó, você vai botar os carvões em cima dele e você vai fumar isso daí. Então a água vai evaporando de pouquinho em pouquinho, mas ela ajuda a segurar um pouco a queima do tabaco. Ele vai vir com um ponta gostão de tabaco encorpado, que, mano, o barato é louco. Então você vai ver isso sendo consumido, principalmente, pela população mais velha da Índia, Irã, Arábia Saudita e alguns outros países por aí. Porque ele é realmente uma parada mais encorpadona, tá ligado? Não é tipo pra nós, molecada. É um bagulho postilzão, raiz mesmo, entendeu? É, vai mais ou menos nesse pique. Dito isso, já temos três tipos de variações diferentes pro nosso tabaco do narguile, das quais uma delas é a principal que a gente costuma consumir não só no nosso mercado, mas é a mais consumida a nível global. Então o moacel, que é o tipo de tabaco que a gente consome aqui, também tem diversas variações. Por quê? Porque esse tabaco que vai no moacel, ele pode ter infinitas propriedades diferentes. Vamos começar do primeiro ponto. Eu planto tabaco aqui, eu plantei um tabaco aqui. Cresceu um tabaco nesse chão. Eu usei um fertilizante que eu comprei no mercado que eu compro sempre, e uso sempre o mesmo aqui. E aí nasceu esse tabaco, e aí eu vou colher esse pé de tabaco, e aí eu vou plantar outro. Vai sair igual? Não. Por quê? Índice de sol, umidade relativa do ar, chuvas, tudo isso muda. A planta não recebe a mesma interação com o clima duas vezes, porque o clima muda sempre, constantemente. Então mesmo que você plante um tabaco no mesmo lugar, ele vai ter variação. Além disso, você plantar um tabaco em locais diferentes do mundo, com certeza você vai ter ainda mais variação por todos esses fatores. Mediante a latitude e longitude, pode receber mais ou menos incidência solar ao longo do ano, tá mais perto de trópico, mais perto da linha do Equador. Tá onde isso daí? Quais são os nutrientes desse solo que ele absorveu durante o processo erosivo de mil anos atrás até hoje? Tudo isso também vai influenciar. Então, a gente tem tabaco francês, tabaco canadense, tem tabaco mineiro, tem vários. Aí tem os tabacos escuros, dos quais eu acho que talvez o mais conhecido seja o Burley. O Burley, ele tem um negócio curioso, que o processo de cura da secagem da folha, ela costuma demorar em média uns 40 dias, a não ser que você intensifique isso. Por exemplo, tem a linha KFC da Alchemist, Kentucky Fire Courage, acho que é mais ou menos assim que fala inglês, que seria basicamente um tabaco curado no foro de Kentucky, nos Estados Unidos. Então é como se fosse tipo uma fogueira aqui assim, e aí o da Darkside, no caso, é meio que uma fornalha, né? Ela sobe meio que uma chaminé, essa chaminé desce pra cá, pro outro lado assim, isolado, e aí o ar quente que sai daqui, por diferencial de pressão, ele vai chegar nesse tabaco, e vai ressecando esse tabaco, ajudando o processo de cura. Mas você pode colocar ele simplesmente, tipo, altão assim, o fogão aqui embaixo, e esse ar quente já vai secando direto. Tem algumas formas de você poder fazer, acelerar esse processo, tá? Isso também influencia no seguinte, mano, o tabaco, ele pode ser lavado ou não. Por exemplo, a Tangiers, na linha Noir, é o mesmo que o da Birkuk, é o mesmo tabaco. Só que na Birkuk, que é a linha verde, eles lavam. Na Noir, que é a linha amarela, ele não é lavado. E o fato dele não ter sido lavado, ele pode apresentar até 10 vezes mais quantidade de nicotina, e de outras coisas pesadinhas, que dá aquela saciedade quando a gente fuma. Então, processo de lavagem, processo de cura, onde esse tabaco é plantado, momento do ano que esse tabaco é plantado, e mais do que isso. Em um mesmo pé de tabaco, isso eu conversei com um cara que trampou numa plantação de tabaco por muitos anos, ele me deu essa informação. Num mesmo pé de tabaco, existem até 56 tipos de folhas diferentes, para aproveitamentos e usos diferentes. Du, como assim? Pensa o seguinte, tabaco é... Eu acho que tabaco é uma giminosperma, porque tem embriófita, pteridófita, giminosperma e angiosperma. Eu acho que tabaco é uma giminos... Enfim, não vem ao caso. O tabaco tá aqui, ó, sai do chão, pum. Raiz. A raiz tá aqui pra dentro, ela vai pegando os nutrientes aqui, jogando pra ele, né, florescer aqui. E aí você tem a folha que tá aqui embaixo. Essa folha que tá aqui embaixo, ela recebe muito menos sol da folha que tá aqui em cima, porque a folha que tá aqui em cima, tá pegando esse sol e fazendo sombra. Só que essa folha que tá aqui embaixo, ela vai pegando mais nutriente, porque ela tá mais perto da raiz. E à medida que você vai subindo, você vai tendo meio que um degradê entre... Consegue absorver muito nutriente da raiz versus recebe muito sol. Sol demais queima a planta. Sol de menos é ruim pro desenvolvimento dela. Ela precisa do sol pra se alimentar. Ela faz fotossíntese. Então, mesmo assim, em um pé de tabaco, você pode ter 56, até 56, tipos diferentes de folhas de tabaco para aplicações e finalidades distintas. Então, olha a complexidade que é você conseguir fazer um tabaco. E aí, não obstante, todas as empresas de tabaco espalhadas pelo mundo pegam saborizantes de fornecedores e laboratórios espalhados também pelo mundo e tentam nesse tabaco, que como você pode ver, tem uma particularidade única e exclusiva dele mediante onde ele foi plantado e cultivado, em que época do ano e qual processo de cura ele teve, quais aditivos você vai colocar pra transformar ele num moacel e até mesmo as variações de quem vai preparar esse tabaco pra fumar em casa, se usa dois ou três carvões, se usa um roche raso, médio ou fundo, se usa uma furação com mais furos ou menos furos. Olha o tanto de variável que tem. E esse é um dos motivos principais pelos quais dezenas de marcas tentaram copiar a Kenny Mint da Tangiers e nenhuma conseguiu. Não tem como. A própria Tangiers não consegue copiar a Tangiers Kenny Mint porque vai ter variações ao longo da vida da Tangiers em que não permite que ela replique o mesmo produto duas vezes. Marcas como um todo no mercado vão ter variações de pouquinho em pouquinho no sabor. Ai, nossa, esse sabor que eu gostava tanto tá um pouco diferente. Tá, e não tem o que fazer, não tem muito ponto de correr, irmão. A coisa acontece, a vida, botânica, geografia, clima, logística, tanta coisa envolvida no meio, sabe? Então, não dá pra gente simplesmente achar que, ah, ou dá também. Você pode só achar que é uma caixinha de 50 gramas, você vai abrir, botar no seu roche, botar carvão, furar, e acabou. É ok. Mas percebe quando tanta coisa em volta de uma essência de narguile, de um tabaco de narguile pra influenciar se ele vai ser agradável pra você ou não. E o fato dele ser agradável pra você não quer dizer que ele seja agradável pra média das pessoas. E vice-versa, né? Às vezes você gosta de ser o diferentão, às vezes você realmente vai com a maioria. O que a maioria gosta, você também gosta. É entender um pouco do seu gosto, da sua subjetividade enquanto indivíduo. E a última coisa que eu também falei respondendo aquele comentário, que me perguntaram lá no grupo, que me fez trazer esse vídeo, tem uma outra parada maneira. Só que é uma folha de tabaco. Na verdade, só que é uma folha de uma agenda da Esmerna que eu tenho de 2020 e 2021. Mas só que é uma folha de tabaco, tá? Aqui, ó, é o galinho, é o caule. Aí você pega uma dessas 56 folhas de tabaco que eu falei, e ela vai ser tipo assim, ó. Aqui onde tá o meu dedo é o caule. É por aqui que ela recebe os nutrientes e vai distribuindo eles pela folha. Essa parte de trás, ela tende a ter uma espessura mais grossa do que essa parte da frente. Muito pequeno que seja, mas tende. Então essa parte aqui da frente, além de estar mais longe de onde ela recebe os nutrientes, ela acaba sendo mais fina, tem mais contato com o sol, porém, em geral, tá mais fora da planta do tabaco, podendo receber mais incidência de sol, e tende a queimar com mais facilidade, perdendo, assim, nutrientes, as propriedades que a gente gostaria pra fumar. Do outro lado, aqui perto do caule, você vai ter uma concentração maior de nicotina. A nicotina faz parte do tabaco por causa do processo de fotossíntese da planta do tabaco. Então, o corte premium de uma folha de tabaco, você tira a ponta, que você não quer, porque ela tá queimadinha, tem pouco nutriente, você pega essa parte da bundinha dela, que é perto do caule, onde tem muita nicotina, excesso de nutrientes, distorce em relação a esse miolo aqui, porque essa meiota aqui da folha é a parte mais da hora que a gente poderia ter. Então, essa aqui é tipo a picanha da folha de tabaco. Olha que maluquice, irmão. Tudo isso pra gente fazer uma essência, pra botar no marga, pra poder fumar e falar, nossa, que gostoso, mas eu prefiro aquela outra. Cara, é tanta coisa envolvida. Dava pra fazer um vídeo de algumas horas, dava pra fazer vários vídeos sobre esse assunto, eu gosto bastante desse assunto, afinal de contas, eu, ano passado, entrei pro time de desenvolvimento de sabores de uma empresa de tabaco lá na Turquia, que é a Esmirna, e já sabia muito dessas coisas antes de ir pra lá, mas também aprendi muito lá, aprendi muito depois, e eu vivo pesquisando coisas, conversando com pessoas, conversei com alguns químicos que já trabalharam em fábricas, com, enfim, mano, a gente vai juntando um pouco de conhecimento daqui, um pouco de conhecimento de lá, vai sintetizando, e aí você começa a perceber, tipo, porra, tem coisa pra caralho que dava pra falar pra galera, e às vezes a gente vai esquecendo, às vezes a gente nem acha que é tão importante, que é interessante, mas aí eu falei, mano, dá pra gravar um vídeo disso, e eu gravei, então eu quero saber de você, que acabou de assistir esse vídeo, se você gostou, se ele foi útil pra você de alguma forma, ou se só esse bando de curiosidade, essa complexidade, esse panorama geral, sei lá, de alguma forma te entreteu, e você gostou, deixa aqui nos comentários pra eu saber, assim a gente pode acabar fazendo mais vídeos desse tipo, eu quero fazer mais alguns conteúdos mais, não exatamente científicos, mas umas paradas mais aprofundadas, controle de calor, parte de furação, tipo isso que eu fiz aqui de tabaco, só que, sabe, só que eu só vou saber se isso é interessante, mediante o feedback de vocês, então, deixa aí nos comentários, se esse vídeo der bom, a gente pode fazer alguns outros temas também, deixar sugestões, o que vocês querem ver por aqui, se você quiser comprar qualquer coisa pro seu setup, lojadumacario.com.br, pra você que é lojista, quer comprar um Moacel, uma variedade, uma guia antesca, pra sua loja, quer comprar produtos, tipo, meus roches, ou os meus sabores, em colaboração com a Esmirna, você pode também acessar o atacadodumacario.com.br, e a gente entrega pro Brasil todo. Fechou? Dá uma olhadinha lá no nosso site, é isso, obrigado a todos vocês, esse foi mais um vídeo comigo, tamo junto, Xablau, é nóis, a PES, bora! E desculpa, Gui Afonso, pelo vídeo de 20 minutos, espero que o áudio não tenha corrompido dessa vez. Fui!